RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos começar a conversar sobre como predizer o tipo de ligação. Nos vídeos passados, nós apresentamos a ideia de ligação entre átomos e falamos sobre os tipos de ligações, incluindo a iônica, a covalente e a metálica. Neste vídeo, vamos cavar um pouco mais fundo e falar sobre os tipos de ligações que provavelmente serão formados entre diferentes elementos. E para entender isso, eu vou apresentar uma ampla classificação de elementos que, em geral, vamos apenas pensar sobre as coisas como metais e como não metais. Então, antes mesmo de apontar aqui na tabela periódica dos elementos quais são os metais e quais são os não metais, e talvez quais são aqueles que estão ali no meio do caminho, é importante saber quais são as propriedades dos metais. Bem, de uma forma geral, os metais conduzem eletricidade. Então, vamos escrever isso aqui, eles conduzem a eletricidade. Eles também tendem a ser maleáveis, que é apenas um jeito chique de dizer que você pode dobrá-los sem que eles se quebrem. E, de um modo geral, mesmo que hajam exceções para isso, eles são sólidos à temperatura ambiente. Sendo assim, eu vou escrever aqui, sólidos entre aspas à temperatura ambiente. Agora, quais são as propriedades dos não metais? Bem, de um modo geral, eles vão ser o oposto disso aqui. Não metais, geralmente, não são sólidos à temperatura ambiente. Na verdade, em grande parte das vezes, eles serão gases. Eles também não conduzem bem à eletricidade. Agora, quando você olha para uma tabela periódica dos elementos, como que você divide os metais dos não metais? Ah, um detalhe, os não metais costumam ser chamados em diversos momentos de ametais, ok? Isso é o que essa pequena linha amarela áspera que eu desenhei aqui está tentando indicar. Tudo acima e para a direita dessa linha amarela é o não metal. E, se você olhar aqui na tabela, vai perceber que existe uma espécie de código de cores. Tudo em amarelo aqui, incluindo o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor. E eu poderia continuar por todos esses aqui, são todos não metais. Tudo acima e para a direita dessa linha amarela é o não metal. E é o caso que, de um modo geral, em temperatura ambiente, eles estarão na forma de gás. E eles não vão conduzir bem à eletricidade. Agora, essas coisas em azul que nós falamos aqui em outros vídeos são os gases nobres. Portanto, eles também são não metais. As pessoas que fizeram isso aqui na tabela periódica dos elementos, colocaram eles com a sua própria cor, porque você pode vê-los como uma subclasse dos não metais. Além disso, eles tendem a ser muito inertes. Eles não interagem com outras coisas, eles tendem a não formar qualquer uma dessas ligações. Agora, todo o restante você pode considerar, de alguma forma, ser um metal. E a razão da tabela periódica dos elementos possuir essas cores diferentes é que existem subclassificações dos metais. Mas, de um modo geral, todas essas coisas que você vê bem aqui abaixo dessa linha amarela áspera têm as propriedades de conduzir a eletricidade, ser maleável e estar no estado sólido à temperatura ambiente. Agora, repare que essas coisas aqui que se estendem ao longo dessa linha aqui, essas cores que estão com essa cor aqui, tipo verde azulado, se é que a gente pode falar isso, às vezes são vistos como metalóides, porque eles têm algumas propriedades dos metais e algumas propriedades dos não metais. Enfim, agora vamos ao objetivo aqui de nossa aula. De um modo geral, se você sabe que as coisas que estão reagindo são metais ou não metais, você pode muitas vezes prever que tipo de vínculo que vai ser formado. Por exemplo, se eu tiver uma ligação entre um metal e um não metal, que tipo de ligação você acha que vai se formar? Bem, quando temos uma ligação entre um metal e um não metal, e nós vimos um exemplo disso naquele primeiro vídeo sobre ligações, digamos que seja um metal como sódio e um não metal como cloro, vimos que aquele cloro pegou um elétron e o sódio perdeu um elétron. Então, o átomo de cloro tornou-se um ânion cloreto e o átomo de sódio tornou-se um cátion de sódio. Com isso, eles se atraíram um pelo outro e aí formaram uma ligação iônica. Portanto, isso tende a formar ligações iônicas. Agora, e se você tivesse um não metal com um não metal? Um não metal vezes 2, ou seja, dois não metais se ligando. Como seria essa ligação? O que você acha que vai acontecer? Bem, vimos um exemplo disso naqueles primeiros vídeos, um caso em que o oxigênio se ligou ao oxigênio, não foi? Bem, vimos que era uma ligação covalente. Esse geralmente é o caso em que temos dois não metais formando uma ligação, ou seja, teremos uma ligação covalente. E por último, mas não menos importante, e isso pode ser o mais óbvio de todos eles, o que você acha que acontece quando você tem dois metais formando uma ligação? Bem, como você pode imaginar, isso será uma ligação metálica, onde eles contribuem com elétrons para formar esse tipo de mar de elétrons, e isso é o que os torna bons condutores de eletricidade e também maleáveis. Claro, existem exceções para tudo isso que eu acabei de falar com você, mas, de um modo geral, essas noções vão lhe servir bem, especialmente em uma aula introdutória de química. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui, e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!